O Senhor para sempre, é os frutos das nossas jornadas, repartidos da mesa do reino, anuncia, manda, promeja. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua presa, em Ti buscamos ressurreição. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação. 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 Obrigado.